Vem! 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 Os primeiros semifinalistas do VEM, o maior festival de música católica do Brasil, foram recebidos com muita festa na sede da Associação Evangelizar é Preciso, em Curitiba, capital paranaense. Alegria que contagia e já dá o tom do festival. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Mas além da alegria, é preciso fortalecer a fé para o grande desafio. Por isso, os candidatos também participaram de um momento de espiritualidade. Eu vou ter abençoado de vocês, mas que o Senhor possa também tocar em sua alma. Abençoa Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Receber a bênção da igreja através do Padre, a gente se sente mais ainda abençoado. E ainda mais um impulsionado para essa missão de estar cantando em nome de Jesus. Logo depois, hora de conhecer a estrutura da associação. Primeiro, eles foram recebidos no setor responsável pela transmissão da programação da TV Evangelizar. Na sequência, um passeio pelos estúdios da Rádio Evangelizar, onde eles até participaram de um programa ao vivo. O estúdio da Rádio Evangelizar está cheio! Vim aqui e posso dizer que assim que eu cheguei aqui, eu te senti um pedacinho do céu aqui. Eu estou encantado com tudo, de verdade. A gente vê os programas e tudo, mas a gente não imagina tudo o que acontece nos bastidores. Tudo isso que foi mostrado para a gente agora. Alegria e gratidão a Deus primeiramente e depois toda a TV Evangelizar por isso. Quando a gente vem para os bastidores e vem aqui conhecer a obra, a gente fica impactado, emocionado, encantado, entendeu? E a gente vê assim também, o agir de Deus, né? Depois, os semifinalistas foram recebidos com muito carinho pelo diretor-geral da TV Evangelizar, que ressaltou a importância do festival para a música católica brasileira. Será um momento bem importante na vida desses concorrentes, né? Mas também da obra Evangelizar, né? É um momento em que a gente se sente de maneira direta, contribuindo para a música católica contemporânea. E um dos momentos mais emocionantes, sem dúvida, foi a hora de pisar no palco da obra Evangelizar é Preciso, onde logo mais eles vão se apresentar. Oportunidade de ensaiar e preparar o coração. Aquilo que a palavra mesmo vai dizer, até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou, existe aquele friozinho na barriga, né? Mas a gente coloca Deus na frente, né? Com Deus na frente, tudo sempre dá certo. O essencial agora é a oração, né? Acho que todos nós estamos tentando relaxar, estar no colo de Jesus, que aí vai dar tudo certo, né? Além do preparo vocal, tudo isso. A expectativa é grande e esperar em Deus que Nossa Senhora possa passar à frente de todo esse evento, esse festival, que nós possamos cantar e rezar com o nosso público, todo o Brasil. Três, dois, um! Olha pra mim Não conseguirei Sem você, Jesus Não conseguirei No sucherta Não conseguirei Legenda por Sônia Ruberti